Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ilza, do canal Ilza Batista, e hoje está uma manhã linda, de terça-feira. Eu estou aqui em casa antes de ir para o trabalho, e durante... no período da manhã, né, antes de ir trabalhar, eu oro, eu converso um pouco com o meu Deus, e hoje veio, aqui nas minhas conversas com Deus, veio o fato que está ocorrendo muito entre nós, youtubers, que estamos começando agora, ou mesmo aquele que já tem um canal com bastante inscritos, que eu não vejo os meus inscritos, como inscritos, eu não vejo números, eu vejo amigos. De lá, de dentro, saíram muitos amigos, que se uniram comigo, que estão comigo, e eu sei que em qualquer circunstância, se eu pedir o WhatsApp deles, eles vão confiar e me dar para a gente conversar, para a gente sorrir fora das lives, porque é nas lives que a gente conhece realmente, um pouco, um pouco só, das pessoas que estão ali com a gente, que estão nos... diz que não é muito bom falar a palavra seguidores, inscritos, né, que estão ali, é um grupo de amizades, um grupo de pessoas, pessoas que têm sentimentos, pessoas que choram, pessoas que estão ali na live, mas quando termina a live, a vida dela volta ao normal, o normal que eu digo entre aspas, ela vem os pensamentos sobre problemas de família, problemas de saúde, tristeza, vem luto, pessoas que estão ali em luto, pessoas que estão tristes, pessoas que estão com problema de saúde na família, com eles também, então, quando conhecer pessoas, vocês conhecerem pessoas, dentro dessa plataforma, não passa julgar, não passa fazer ameaças, não passa, não deixa essa pessoa triste, não deixa essa pessoa ir além do mais que ela pode ir, porque eu, eu falo por mim, eu fiz o canal, primeiro eu fiz esse jardim, ele era desse lado, aqui onde é a garagem, o pedreiro veio aqui, tirou tudo que estava ali, trouxe o meu jardim, eu trouxe o meu jardim pra cá, comprei praticamente 90% das mudas, porque as outras tiveram que tirar, não brotaram mais, fui, comprei, muda por muda, algumas amigas sabendo que eu estava fazendo esse jardim aqui, que eu dizia pra elas, eu estou fazendo pra eu sentar, refletir, sentir a presença do Espírito Santo, porque Deus recolheu o meu filho, de 24 anos, com câncer, ele fez quatro cirurgias na cabeça, ele lutou, ele foi guerreiro, nós ficamos um ano e sete meses fora daqui da minha cidade, lá no Paraná, lá onde eu morei antes, em Maringá, eu ia pra oncologia com ele todas as manhãs, ele fazia as sessões de, as sessões que eu precisava fazer lá, de radiografia, de, as coisas, o processo do tratamento, então, eu fiz esse jardim aqui, eu diquei uma homenagem a ele, eu sei que ele não está mais aqui, ele está dormindo no Senhor, ele não vê isso aqui, entendeu? Mas eu sinto o meu filho, o meu filho pra mim está vivo aqui dentro, e isso veio até as pessoas, que tem pessoas que estão me machucando, usou até o nome do meu filho. Quando eu vejo uma beleza desta aqui, olha, que coisa mais preciosa, não tem como agradecer a Deus. Essa rosa é como uma pessoa chega até meu canal também, eu tenho maior carinho, então, eu fiz esse jardim pra eu poder, fiquei muito doente, estou indo ao psiquiatra, não tenho vergonha de falar, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao reumatologista, eu faço tratamento com endócrino e eu faço fisioterapia, e eu cuido desse jardim, vocês não tem noção, o carinho que eu cuido desse jardim, assim também como eu cuido do meu canal. Esta rosa aqui, olha, representa pra mim todo esse jardim, é, né? Ela é o carrinho-chefe daqui, amo minhas rosas. Assim também é cada um de vocês, vocês são como esta rosa, que eu cuido tão bem. Assim é cada pessoa que chega lá, pra mim não está chegando um número, pra mim chega um ser humano que tem sentimentos, que está ali também por um outro motivo, ninguém fez um canal, a senhora vai fazer um canal hoje. Primeiro pensou, muitas, eu sei que tem muitas mães que estão com o coração como o meu está, que fez o canal pra isso, outras estão passando por outro tipo de problema, eu ouço, eu vejo muitos canais, muitos, e alguns falam também que fez o canal pra poder sair da depressão, outros faz pra ganhar dinheiro, quer dinheiro, quer inscrito, vai atrás de quem está brilhando, tá? Que está começando a brilhar, porque a gente brilha, gente. Como aquela lâmpada linda que eu não desliguei, como esse sol que está vindo lá, que lindo. Tá com um pouquinho de preguiça, mas está vindo. Como eles brilham, tem pessoas que querem brilhar, sabe? Aquele brilho da ganância, que quer inscritos, que quer inscritos, que quer inscritos, que acha que se não entupir o canal dele de números, não vai ser feliz. Eu já sou o contrário. Eu quero que cada um que entra lá, seja com minhas flores, que eu possa cuidar, que eu converse com as minhas flores. Os meus filhos um dia até brinco, a mãe conversa com as flores, converso. Elas têm vida. As minhas flores têm vida. Esse bichinho aqui não tem vida. Mas ele enfeita. Ele enfeita o meu jardim. As rosas enfeita o meu jardim. As flores enfeita o meu jardim. Então, eu fiz o canal e o jardim pra poder fazer parte do meu tratamento. Entendeu? Por isso que eu recebo... Eu recebo pessoas. Eu recebo ser humano no meu canal. Eu não recebo números. Porque números você vai lá e apaga, tá? Números você vai lá e deleta. E pessoas ficam. Elas ficam aqui. E eu quero agradecer todos que ficaram comigo, que estão em minhas lives, me dando o maior apoio, o maior carinho. A gente ri, diverte, brinca. Eu já fui. Eu já fui. Eles brincam. O Thiago. O Johnny. A Rosenilda. A Val do canal Pelos Quatro Cantos. Eles brincam que eu sou a rainha das lives. Mas é brincadeira. Eles brincam muito. Só eu sei que eles fazem isso. Que eles percebem nos meus olhos quando eu estou triste. Então, quando vocês forem para a internet, não vai para machucar ninguém. Entendeu? Não vai. Não julga ninguém. Porque o julgo só é de Deus, tá? Eu não sou hipócrita. Eu não sou mau caráter. Eu não sou monstro, tá? Eu não estou ali. Eu não estou de brincadeira no YouTube. O meu canal cresceu. O meu canal cresceu muito. Eu não deixo os nomes aparecerem. Porque eu não quero mostrar o número. Eu quero mostrar minhas flores. Eu quero mostrar a minha alegria que vocês estão trazendo para mim. Eu quero mostrar a fé que eu tenho em Deus. Que eu pedi ao Senhor. Me dá força para prosseguir. Porque uma mãe que Deus leva dois filhos deles. E está aqui como eu estou lutando. Isso é mostrar para o mundo que Deus existe. Que a nossa fé vence barreiras. Então, vamos ser mais humanos. Vamos para as lives para machucar as pessoas, não. Eu sei que não está só eu ferida. Tem muitas pessoas, que eu não vou citar nome, que estão horrorizadas. Que estão amedrontadas. Outras, não. Outras estão machucadas. Mas fala, faz até brincadeira. Como uma amiga minha disse ontem. Me deram limão. Eu estou fazendo uma limonada. Mas ela, no fundo, ela está ferida também. Não machuca as pessoas, não. Vocês não sabem. Quem está atrás de um canal? Um YouTube suicidou esses dias. Depois, mais outra. Suicidou por causa de coisas que inscritos. Inscritos, tá? Não é ser humano. Não é gente. Então, eu vou falar inscritos. Foram lá e colocaram para elas. Esses dias, eu não comentei na live, mas meu marido me internou. Por quê? Eu fui chamada de mau caráter. De pouco sem a pessoa me conhecer. Entendeu? Eu fui chamada. E vocês que estão aí atacando. Não só eu atacando o outro. Pensa bem. Pensa antes de atacar. Pensa antes de machucar. Por tudo que vocês falam, fica gravado, gente. Fica gravado. Fica gravado. A família vê depois. Vê quem machucou a pessoa. Eu não vou cometer nenhum ato. Nenhum ato de loucura. Entendeu? Mas a gente... O meu tratamento foi abalado. Os médicos estão preocupados comigo. Meu remédio foi aumentada a dose. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito triste. Eu fui parar no hospital por causa de calúnia. De mentira. Mentira. De grupinho que fizeram contra mim. Eu não fiz nada. Pelo contrário. Eu só ajudei. Então... Seja mais humano. Seja mais humano. E quem tá comigo. Eu... E quem não está também, tá? Eu oro a Deus todos os dias. Eu agradeço. Por Deus ter colocado pessoas tão especiais na minha vida. E... São tantas pessoas que passam no meu canal. Que me ajudam. Que aos poucos eu vou falando. Não é legal citar nomes. Mas vocês que estão aí, ó. Olha o jardim que eu fiz. E o canal que eu fiz. Uma hora eu vou fazer um vlog eu andando dentro dele aqui. E mostrando em detalhe cada flor, tá? Cada flor representa o tanto pra mim. Representa a coragem. A fé. A perseverança. E eu tô aqui. Tem um sininho. Eu amo o sininho. Tem mais um outro ali. Que eu gosto. E dizer pra vocês. Mais amor. Menos ódio. Nenhum ódio. Ódio zero. Amor. Muito amor. Um beijo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu vou me... Recompor que eu estou indo trabalhar. Graças a Deus eu voltei a trabalhar. Tô conseguindo... Não estou mais em sala de aula este ano. Nem na orientação. Mas eu estou trabalhando dentro da educação. No CME. No Conselho Municipal de Educação. Onde eu tenho um cargo que requer muita responsabilidade. Eu posso fazer um errinho naqueles papéis. E pra isso eu tenho que estar com o coração leve. A mente boa, né? Porque sadia ela não está. Porque eu estou em tratamento. Um beijo pra vocês. Dia 23 é minha nova consulta. Levar meu resultado, meus novos exames. E eu conto com a oração de vocês. Que Deus possa libertar. Que meus remédios não sejam aumentadas as dores. A dosagem. Um beijo pra vocês. Mais amor, menos ódio. Um beijo pra vocês. Não sei o que eu estou off.